Amari, Amari, Amari Amari, Amari, Amari Amari, Amari 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 A música que se liberou a ser lida 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 Cucuí, cura com te, e o quadro de te, e o mani amarei E o cana, e a rabuzi te, e se liberou, mas é linda Cucuí, cura com te, e o quadro de te, e o mani amarei E o cana, e a rabuzi te, e se liberou, mas é linda Cucuí, cura com te, e o quadro de te, e o mani amarei E o cana, e a rabuzi te, e se liberou, mas é linda Cucuí, cura com te, e o quadro de 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 te, e o quad Para você sentir que se liberou a sua vida O Curi, tudo é contente O Curi, tudo é contente E a mania para ti E a mania para você Para você sentir que se liberou a sua vida O Curi, tudo é contente 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 E a mania para você 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 Para você sentir que se liberou a sua vida E a mania para você 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 Amém. 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 Aleluia! Gal! Aleluia! Eu sou o trabalho, eu sou o trabalho, eu sou o trabalho. Eu sou o trabalho, eu sou o trabalho. Eu sou o trabalho. Ao trabalho, Eu posso aprovechar moi e eu sou o trabalho até os родinhos. Eu sou o trabalho agora, eu estou indo pra igreja, mas então vamos ser o trabalho. Eu sou o trabalho. Cao, eu tenho Luckily. Legenda por Sônia Ruberti